Atenção você que mora em São Bernardo, Zona Sul de São Paulo. Procura um apartamento pronto pra morar, com uma ótima localização e o melhor de tudo isso, com prestações abaixo de 500 reais. Sem dúvida nenhuma. A localização é excelente, né, Cátia? Você está em Diadema, na divisa com São Bernardo e na divisa com São Paulo. E o acesso é muito fácil. Quem vier na Zona Sul de São Paulo, vem pela CUPEC, vai pelo centro de Diadema, atravessa lá onde está o terminal dos ônibus, entra à esquerda na pressa e esmaiá e chegou. Quem vem de São Bernardo do Campo, vem pela Taboão. Na Taboão, onde está a água funda, chegou. A água funda, esquina com Armando Pinelli, 262 é o local. Olha, e o bom é que você está cercado de todo o comércio, de tudo que você possa precisar. E o melhor, você está dentro de um condomínio fechado com toda a segurança. É um lugar muito gostoso, né, Mosco? Nossa, e beleza. Vocês estão vendo as imagens aí como é gostoso. Então você tem portaria, 24 horas, você tem toda essa total segurança, você tem quadra poliesportiva com piso interessante, você tem a piscina adulta, o piscina infantil, salão de festa, salão de jogos, churrasqueira. Tudo o que precisa. E olha, tem na coletiva, aí o interfone, vocês estão entregando assim, tudo prontinho. E ver, o que tem que ver é o acabamento. Então nós temos um apartamento decorado, eu quero que vocês conheçam, é o acabamento que a Cervos faz. É impecável. Realmente, a gente está gravando no decorado. E você vai ver nas imagens, mas com certeza você vai conhecer de pertinho e vai se apaixonar, porque você tem que vir até aqui, certo? E quem vier, porque agora nesse mês de julho, a Cervos está fazendo uma promoção especial. Quem comprar nesse mês de julho, tem aquelas despesas de repasse junto à Caixa Econômica Federal, que é ITPI, aquela coisa toda, tudo por conta da Cervos. E te dão um bom dinheiro de economia. Olha, toda essa segurança de condomínio e fechado, todo esse lazer, com um apartamento de dois dormitórios com terraço, pronto para morar. Agora, quanto dá de entrada? Três parcelinhas de 1.800, assina o financiamento e recebe a Chaves. Com a Caixa Econômica Federal? Exatamente isso. Oh, beleza. Então vim conhecer o apartamento modelo e decorador. Eles estão todos os dias aqui de plantão, né? Das 9h às 19h, aqui no local, na Arvando Pinelli 262. Em Diadema. Em Diadema. A realização é Cervos, empresa consorciada Camargo Ortega, Vendas Jade. E o telefone? 40914823. Vem.